Sabe irmãos, as escrituras dizem que ao redor do trono de Deus existem algumas criaturas, alguns anjos, alguns anciãos e eles estão lá de eternidade a eternidade. Vocês estão me ouvindo aí? Mas meus amigos, aquilo que eles estão vendo é tão majestoso, que eles não conseguem parar. Eles não conseguem parar. A nossa força, a nossa devoção, o nosso amor não vem de nós mesmos, mas vem daquilo que estamos olhando. Sabe, existiram tempos na história da igreja, em que essa realidade do trono de Deus, ela meio que invadiu uma região, ou um país. Existe um país chamado Gales, no Reino Unido, que experimentou um toque tão poderoso de Deus durante seis meses, que literalmente todos os bares do país fecharam. Não porque alguém era bom pregando, mas que a presença era tão tangível, que as pessoas simplesmente não conseguiam fazer outra coisa. Irmãos, em outro momento, na rua Azusa, a história diz que uma nuvem física da presença entrava no meio das reuniões. Aí você fala, lê, isso é loucura. Isso não é loucura, irmãos. Quando nós lemos a inauguração do templo que Salomão construiu pela promessa dada a seu pai, nós vemos que a presença ela entrou de maneira tão física, tão real, que ninguém conseguia ficar de pé. Aí você fala, lê, mas isso é coisa da Bíblia. Isso não acontece em nossos dias. Acontece, irmão. Acontece. Sabe, olha aqui pra mim, principalmente a galera mais jovem. Sabe, nada, presta atenção, eu amo a internet, mas o auge, o auge do cristianismo não é ter um Instagram famoso. O auge do cristianismo não é ter um TikTok maneiro. Irmãos, presta atenção, você não foi salvo só pra ser crente. Existe uma realidade muito superior. você já imaginou se do nada uma nuvem desce aqui nessa casa agora, bum, e Deus decide morar nessa igreja durante quatro meses. Aconteceu isso na história outras vezes. Existe muito mais. Existe muito mais. Existe muito mais. mais. Expanda a nossa fome. Expanda a nossa fome agora. Expanda a nossa fome agora. Mais. 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 Mãe! Algumas pessoas vão começar a orar em línguas pela primeira vez agora Vamos lá Vamos lá, irmãos Vamos lá, irmãos Vamos lá, seja um pouquinho mais violento nessa noite Vamos lá, alguém Vamos lá Só quero a Ti E nada mais Nada além Só quero Nada, nada, nada Nada, nada, nada Eu só quero a Ti Nada mais Vamos Vamos Eu só quero Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Só quero a Ti E nada mais Nada, nada, nada Oh, oh Eu só quero a Ti Uma vez Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti Nada, 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 uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti Nada, 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 levanto as suas mãos, eu só quero, eu só quero a Ti Ei 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 E nada mais Ei E nada mais Vamos, vamos Vamos, vamos Eu só quero a Ti Ei Ei Nada mais Nada mais Nada mais Só quero a Ti Só quero a Ti Só quero a Ti Só quero a Ti Nada mais Nada, 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 nada mais Ei Uma vez Uma vez Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti Nada mais Nada mais Me satisfaz Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Só quero a Ti Só quero a Ti Só quero a Ti Legenda Adriana Zanotto